Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Éramos 6, quinta-feira, 13 de fevereiro. Clotilde começará a passar muito mal ainda dentro do trem. Nesse meio tempo, Zeca e a família estão felizes com a volta dela e comemoram. O marido de Olga arrumou um carro emprestado para buscar a cunhada. Quando estão saindo de casa, começa um forte temporal. Em trabalho de parto, Clotilde desce um ponto antes do seu. Quando Olga e Zeca chegam à estação, não encontra Clotilde. O cunhado pedirá informações a um guarda. Será que o senhor não a viu? Clotilde o nome dela. Cabelo pretinho com asa de graúna, franjas cortadas na régua, falará o caipira. O funcionário se lembrará da moça e dirá que ela desceu na penúltima parada. Zeca e Olga partem para o local indicado. No meio da tempestade, a irmã de Lola dá à luz a um menino. Seus gritos serão abafados pelo som dos trovões. Olga chega em seguida e grita por Zeca ao ver a irmã deitada no chão, ensanguentada e com uma tesoura ao seu lado. Olga pegará o bebê no colo e Zeca ajudará Clotilde a se levantar. Está bem, cunhada? De lá, Clotilde será levada a uma parteira que afirmará estar tudo bem com ela e a criança. Clotilde comunica à irmã e ao cunhado que o bebê será deles. É seu, Zeca. De vocês. Quero que ele tenha nome de mãe e pai na certidão. Quando chegam em casa, Dona Maria já estava aflita com a demora. Com medo da reação da mãe, Clotilde entra e ela pergunta o que está acontecendo. Por que está com essa cara? Perguntará a senhora. A moça avisará que não veio sozinha. Nesse momento, Olga entra e apresenta o bebê. Esse é meu caçula, o caçulinho da família. Dona Maria receberá o novo neto de braços abertos. E Clotilde ficará feliz ao ver o filho sendo tão bem recebido. Essa cena encerrará o capítulo desta quinta, 13 de fevereiro. Veja outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E aí E aí E aí Tchau, tchau.